Vamos nessa! Hoje tem jogo ao vivo na EA Sports aqui, Rayswold Raide Arena. Eu sou o Guga Vilani, tô aqui pra narrar esse jogo com a ajuda da fera grande amigo, Caio Ribeiro. E vamos acompanhar mais um jogaço do Division Rivals. Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Passa interceptado, recupera bem na defesa. E ela vai descendo pro matar, olha só. Pela defesa, bola de interesse. Escanteio, tá na área. Para, para, caçam na hora, na gaca, Caio. Forte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Good cooler. Um dar. Aparece bem a defesa, a porta. Aparece a opção por ali. Sem medo. A marcação corre o goleiro. Bateu. Bateu. Para abrir o placar do jogo. Martela, 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 até que o gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Estavam dominando o jogo. Chega bem, intercepta o passe. Bate pro goleiro. Só que não. Tranquilo no lance. Pega o goleiro. Foi esperto. Se antecipou bem, ele cortou. Deixam ele na saudade. Intercepta bem. Segue no ataque e na pressão. Corta a defesa. Boa dentro do lance. Ronaldo fenômeno. Jeremy Frimpo. Vem o passe pra trás. No vazio. Marcha da cara. O Fulisson dá o recado. Tá pra bater. Gol! Dois gols de vantagem no placar. É tiro porrada em bomba. Danela, bora lá. Eita, Deus. Lucas Klosterman. Old Boys pega a bola de novo. Que jogada linda! Deu muita brecha ao lado do sonho. O ataque vai descendo, vai dentro do campo. Olha a queda, a cara do gol. Mas a bola de defende o goleiro. Escandeio cobrado na área. Alivia a defesa como dá. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Vem direto. Passa do rito. A bola veio de longe, Caio. E saiu uma paulada, viu, Ani? Acabou levando bastante perigo. Bola por cima. É pra quê? Cortou o cruzamento, mas já tem marcação. Pressão, olha. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Salva o goleiro, era perigosa. Escandeio cobrado. Atenção. Pela defesa. Segura o firme. É, Vilani tá começando a ficar constrangedor. O time tá criando muita chance de gol. E tem tudo pra sair de campo com o placar ainda maior. Olha só os números da partida. Ele vai ganhando o méxico, vai ganhando o campo. Bela defesa. Bola de interço. Bola direto. Viaja pra área. Alivia a defesa. Afasta dali. Passa. A marcação fica pra trás. Olha lá. Tá mandando palco no jogo. A quem barrou. Vai defender o goleiro, Caio. Gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Passa e vai pra fora da tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, bera o cabeceio. Alguém é bom nessa aí. Alexia Boteias. Vamos acompanhar esse ataque. E ela vai embora pela lateral. Lucas Glosterman. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto pra bola rolar. Blanc. Quer pro gol. Chega a marcação. Chute bloqueado. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. O árbitro pede mais um minuto pra não ser um minuto. Vamos para o intervalo do jogo. Conseguiu interceptar. Envia a bola para correr. Chega a defesa e retoma. Ronaldinho Gaúcho. Bola para o Ronaldinho. Que bola roubada. Segue no ataque. Vai no milagre do goleiro. Bateu. Bola viaja para a área. Durado e toma a bola no campo inimigo. Passe para a Leipzig-Poteas. Grande desarme. A bola ainda está viva. Pode sair no contra-ataque. Eu quero ver. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. É para voltar para o jogo. Pega o goleiro. Boa defesa. A Leipzig-Poteas cobram na área. O ataque sobe. Pressiona. Passe pelo alto. Boa bola para o Ronaldinho. Gol! E vai virando goleada. São três gols de vantagem. Boa bola para o goleiro. Bola com o Ronaldinho. Ronaldo, fenômeno. Chega! São a bola! Atenção! Tem chance de contra-ataque. Fenômeno para o gol! Defende o goleiro! Bate, manda pra área Escandei o cobrado, fechado demais Vida com o goleiro Manda de graça, quero ver Bellingham Bola passada pro Fenômeno Ronaldo, Fenômeno Vai bem, desarmada a defesa Saiu, lateral Ronaldinho Gaúcho Fase pro Cristiano Ronaldo Confirmado, escanteio Bola roubada, sem falta, vem perigo Vão descendo, chance de contra-ataque Solta, espaço Pegou Milagre aqui, Caio Salvou a pátria Pra livre da defesa Chegou feio na marcação Renato Bola com o Root Buller Vem de espaço, dá pra descer E cada providencial, acaba com perigo Mariona Desce pela ponta, tem espaço pra jogar Perdeu a bola Desperdiçou Vão encaixando contra-ataque Se antecipa Intercepta o base Ronaldo, Fenômeno Ronaldo, Fenômeno Chegamos a marca de 30 do segundo tempo Ronaldo, Fenômeno Não conseguem ficar com a bola dominada Na moral, parte feito, parte parabéns Subiu a bandeira Voltava do impedimento Não, funcionou Tem que ensaiar, Caio É, a bola enfiada saiu antes do que deveria Faltou leitura de jogo Chega pra cortar o passe Vem com a bola Se quiser, passa Ronaldo, Fenômeno Bola perdida Borda, a funilha jogada A defesa recupera Mata o ataque Que era bom Descendo Pra encaixar o curto-ataque Quem sabe Que chance Tiro de meta Apresenta a bola pra ele Um dava Posse de bola recuperada Fringol Bola com Ruth Guller Preciso Intercepta o passe Olha lá Campo alto à esquerda Tá acabando o jogo Última volta do ponteiro do relógio Bellingham Capricho Capricho Meu filho Bem no desafio O contra-ataque era bom Tem espaço Dá pra partir Lilac Ele pega o goleiro E defendeu com muita segurança Sensacional Faz o corte pra dentro Arriscando Boa defesa Fim de jogo Pra vibrar com a galera E bancada Vencer em casa É sempre bom Muito boa atuação Do meio pra frente Vilani O time conseguiu criar E finalizar as jogadas Com eficiência Mereceu essa vitória Tchau 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 Tchau